Eu quero falar de uma outra mulher com quem você já trabalhou, que às vezes o diretor fala corta e ela não para a cena. Quem é essa moça? O nome dela é Meryl Streep. Isso, eu lembro. Eu vou tentar ser bem curto nessa história. A gente tinha uma cena em volta da família jantando, num filme que se chama Álbum de Família, e eles voltam do velório e tem um jantar de família para 10 pessoas, eu acho. E a gente tinha... Eram 20 páginas de roteiro, o que você calcula mais ou menos como 20 minutos do filme. E era um jantar quase em tempo real, digamos. Quase em tempo real e que a gente tinha três dias para filmar. E no primeiro dia a gente ia filmar só as seis primeiras páginas, ia parar o dia e tal. No final do dia a gente terminou filmando a Meryl Streep. E era o último plano do dia, nós vamos filmar aqui as seis primeiras páginas, vai acabar e amanhã a gente volta. E o diretor não disse corta. Ele não disse corta. E ela entregou. Ela foi e entregou. Eram 18 páginas. Ela foi pelo jantar afora. E os atores não sabiam. E os atores, por dizer, sentiam o clima de pânico. Não, primeiro de admiração profunda por uma mulher que estava tão preparada quanto aquilo, que eles não estavam tão preparados quanto ela. Então era uma coisa meio de admiração e meio de, se eu tiver que entrar com a minha fala agora, quando é que é? Então você sentia todo mundo meio nervoso, assim. E terminou numa salva de palmas, porque foi realmente uma coisa única. O que uma atriz como ela tem que você não vê em outras? Uma experiência que sai em cada poro dela, você sente a história dela. Uma calma que chega a incomodar, sempre muito calma, sempre muito cordial. É a primeira que chega, a última que vai embora. Ela sabe o nome de todo mundo. ela coloca todos os outros atores num patamar do ofício. Aqui ninguém é estrela, aqui é todo mundo ator. Então a gente vai atuar agora. A única coisa que ela pede é que enquanto ela estiver vestida do personagem, ela quer ser chamada pelo nome do personagem e não pelo nome dela. Mesmo nos intervalos? Mesmo nos intervalos. Então, por exemplo, a Meryl Streep não fuma. Mas a... Se eu me lembro o nome dela, Violet, que é o personagem que ela fez, fuma. E ela fumava entre takes. Ela fumava mesmo quando ela não precisava fumar. Ela ia lá fora na varanda fumar um cigarro, porque é isso que a Violet faria.